Nessa sexta-feira aconteceu o sorteio da 28ª edição do Queima Geral Bragantino, uma promoção que movimentou o comércio da nossa região. Ao meu lado estão membros da diretoria da Câmara de Dirigentes e Logistas da cidade. A gente vai conversar aqui primeiro com a presidente da CDL, Luciane Abidon. Sucesso, a gente pode definir e resumir a promoção assim, né? Sim, nós definimos essa 28ª edição do Queima Geral como sucesso total. Foram mais de 100 lojistas que aderiram à nossa promoção, foram dias, meses, né, elaborando essa promoção para ser esse sucesso. Então eu quero parabenizar cada lojista pela parceria, cada colaborador que também ajudou muito o seu lojista. Assim, essa promoção foi para você, nosso cliente. A gente precisa presentear você, que você faz o movimento na nossa loja. Então nós conseguimos movimentar a economia de toda a cidade. Então eu recebi várias ligações, vários WhatsApp agradecendo que o comércio estava parado. Então a CDL é para isso. Nós movimentamos, nós conversamos, nós articulamos uma promoção. E foi sucesso total. Então nós só podemos fazer isso com parceria com você, lojista. Muito obrigada. Quem foi o contemplado foi o Marcos Guilherme Nunes de Souza. Ele é da comunidade do Maranhãozinho, interior de Bragança. Comprou no supermercado Souza. Imagino que para você, Andréia, não só como membro da diretoria da CDL, mas como lojista também, é motivo de gratidão, né? Uma retribuição a quem ajuda a fazer o comércio de Bragança. É isso aí, gente. Foi assim, recorde de lojas, tá? Eu estava conversando com o pessoal do CDL, foi mais de 100 lojistas, né? Foi um sucesso essa promoção, porque realmente o comércio estava precisando, sabe? A gente saiu do mês de agosto, de setembro, né? E foi assim, foi sucesso, muito movimentado. Está parecendo assim um Natal. O coração aqui está bem alegre, bem mesmo, cheio de gratidão, né? Agradecer ao CDL pela parceria junto com a gente, com os lojistas. Isso foi muito importante, deu mesmo uma sacudida no comércio, muito boa, né? Quero agradecer. E eu estou muito feliz pelo nosso cliente, né? Nós vamos localizar ele, fazer essa entrega com sucesso. E eu quero aqui parabenizar todas as empresas, todas. A gente ali no supermercado, não só no supermercado, como o Grupo Sousa participou. Isso foi muito bom, acho que Tanda e Sousa, né? Comercial Sousa, todos participaram, Ultragaz. E tivemos um ganhador. Isso é um motivo de muita alegria, né? E para você que é lojista, né? Já fica aí essa oportunidade. Essa promoção que o CDL faz há 28 anos é a união do pequeno, do médio, do grande empresário. E se você ainda não faz parte do CDL, venha junto conosco para que nós todos juntos possamos fortalecer o mercado da nossa cidade de Bragança, que merece. E olha, merece, viu? Um spoiler para vocês, porque a gente sai do queima geral e a CDL já não para, né? Já pensa na promoção Ano Novo Feliz daqui a alguns dias. Já começa a movimentação. Já fiquei sabendo que tem prêmio. Já dá para falar para o pessoal qual vai ser o superprêmio da promoção Ano Novo Feliz? Já sim. Agora há pouco nós já reunimos com a diretoria, né? E anunciamos aqui. Demos um spoiler do que vai ser o prêmio do Ano Novo Feliz. Vai ser uma piscina Splash. Assim, fizemos uma parceria com a Emanuele, que é a proprietária da Splash aqui em Bragança. E nós vamos dar uma piscina da IG, né? De 4 mil litros, montada na sua casa. Você não vai ter trabalho, nem o único trabalho que você vai ter é fazer aquele churrasco e chamar a diretoria da CDL e a repórter também, né? Muito que justo isso. Olha, já fica aí como spoiler. Vocês ainda verão mais informações da promoção Ano Novo Feliz da CDL sempre em movimento. Sempre em movimento. A gente não para, assim, todo o tempo para o comércio de Bragança estar ativo, movimentando e dar o melhor para os nossos clientes, né?